Meu povo amado, veja só, a Vitória já se mudou de quarto, ela anda com os filhos dela, bota na boca e sai mudando de lugar. Aí gente, como ela tá linda. Cadê o outro? Cadê o outro? Ela tá ali por trás dela. Olha gente, como ela é tão, é uma mãe. Veja só, muitas vezes o animal é muito mais carinhoso com os filhos do que o ser humano, né? Tem gente que é assim, menos carinhosos, tem animais que é mais carinhosos. Lá está o outro ali atrás. Então a Vitória é assim, ele é muito carinhoso. É uma mãe, ela cheira os filhotes. Lá está o outro. Lá está o outro, Vitória, olha. Lá está o outro querendo sair dali. Então ela carrega os filhotes na boca, muda de lugar. Essa é a Vitória, gente, tá? Vitória, minha filha, um beijo pra todos.